Música Vem pra cima Veja aí que já formou o focinho do nosso personagem animal aqui no caso Vou dar mais um connect E vou fechar essa parte aqui do focinho Já tá pronto aqui o focinho do animal Toda vez que você tiver alguma dúvida Eu aconselho você dar uma parada e respirar Porque às vezes é muita pressão Modelar objetos mais complexos assim Dá um certo estresse na verdade Então pra quem tá começando aí especialmente Você que começou agora no Max Sempre pare, respira Toma um café, que seja, para um pouquinho E depois volta a modelagem Mas é bem tranquilo Depois que você aprende isso aqui fica bem fácil Então vamos lá Continuando aqui Agora eu vou fazer essa parte que eu falei pra vocês Que é como se fosse um pequeno tumor Que é uma pequena pretuberância Então vamos fazer aqui a modelagem dessa parte Primeiro eu vou circular em volta dela Eu vou fazer aqui com a ferramenta cut Vou recortar essa parte aqui Agora eu vou selecionar essa edge Vamos girar um pouquinho E vou começar a circular esse local aqui Então vejam aí que eu vou fazer um círculo em volta E sempre que possível Vocês podem utilizar a ferramenta de rotação aí Pra rotacionar as edges Isso aqui facilita bastante também na modelagem Já deixa ela posicionada certinho Então vejam aí que eu vou Circulando essa parte toda Vou circular aqui mais um pouco Demos a volta aqui por baixo E aqui eu vou finalizar a conexão da mesma forma Eu vou fazer aqui um connect Fazer um connect aqui nessa parte Depois eu resolvo isso aqui Então primeiro Vou fazer aqui a ligação das edges Através da ponte Vejam aí que essa parte Que seria uma parte elevada aqui do nosso animal Ela já foi feita aqui Agora é só selecionar essa parte do centro E um detalhe importante também Toda vez que você selecionar um buraco Tente utilizar números pares Isso por questões de fechamento Se você utilizar um número ímpar Não vai fechar direito a topologia Aqui no caso Quando eu tenho oito edges Eu fecho aqui em cruz Só pra vocês notarem Vou fazer o fechamento aqui Vou puxar Reduzir com o indicador de escala Posicionamos aqui direitinho Sobre o nosso modelo Puxamos mais uma vez Reduzimos com o indicador de escala Select and scale E vou puxar mais uma vez aqui E vou dar aqui um colapse Aliás, ao invés de colapse Vou fazer o seguinte Vou puxar um pouco mais Vamos dar um cap E agora eu vou fazer um connect Entre essas dois pontinhas de vertex E vou fazer um cut aqui Na lateral, na horizontal Então vocês vão ver que Fechou perfeitamente o modelo Se eu tivesse feito com sete lados Esse buraco aqui Esse hole, como nós chamamos Ele ficaria difícil de fechar A topologia aqui na ponta Isso aqui é uma tática também Muito importante Essa mesma parte aqui da topologia Eu posso usar lá em cima Então aproveitando aqui o gancho Nós vamos fazer aqui um ground Vamos copiar essa topologia Através de um clone element E vamos colar aqui em cima Vou aumentar aqui a escala Porque a parte de cima Ela é maior Vou fazer um giro também Para dar uma diferenciada Vou deixar mais ou menos Aqui nesse ponto Não precisa ficar perfeitinho Aqui com o nosso modelo Mas esse ponto aqui Está razoável Depois eu posso voltar também E editar Então por exemplo Eu vou tirar essa borda aqui Depois eu volto a editar sobre ela Continuando aqui no nosso modelo Agora vocês vão observar aqui No rosto desse Na cara desse animal Nós temos aqui uma deformidade grande Vou tentar pegar uma fotografia aqui Que mostra isso melhor Nós temos aqui uma Uma curvatura Essa curvatura aqui Vou tentar fazer aqui Para vocês verem Vamos fazer o seguinte Vamos ligar essas duas partes Através de uma ponte Vejam que a ponte Ela não mostra direitinho aqui Porque está dentro Aqui do nosso personagem Vou puxar um pouquinho Para fora Aqui também Eu vou puxar Vou deixar mais alto Essa parte aqui da seleção Ok Vou girar aqui um pouquinho também E aqui que eu vou fazer Essa modelagem Então vamos fazer aqui Um connect duplo Ou simplesmente Dou um connect aqui Um chamfer Executo um chamfer Para já dividir Essa parte Seleciono aqui a edge E jogo ela um pouquinho Para fora Tá Vocês vão ver Que vai começar a aparecer Essa parte aqui Vai ficar bem bacana aqui Continuando aqui A modelagem Mais uma vez Vamos puxar aqui Pressionando o botão shift Vou dar um target weld Nessa edge E essa outra edge Aqui não precisa Soldar não Tá E eu vou Posicionar ela aqui De acordo com No objeto De acordo com a topologia Que eu pretendo aqui Acompanhar Aqui nessa parte Vou criar uma nova Estrusão Vou jogar mais Para fora E agora sim Vamos dar um target weld Nesses dois pontinhos De vertex Vou posicioná-los aqui Um pouquinho melhor E aqui eu posso fechar Através de um target weld Veja aí que o fechamento Ocorreu perfeitamente Nessa parte aqui Que nós temos dois triângulos Que está acontecendo aqui Esses dois triângulos aqui Que vocês estão vendo Eu vou fazer o seguinte Ferramenta cut Vou recortar aqui na lateral Mesma ferramenta cut Recorta aqui na lateral Seleciono essas duas linhas aqui Que seriam os dois triângulos E clicamos sobre Ctrl remove E vejam que já Consertou para a gente Bem simples e rápido Aqui na parte de cima Damos aqui uma ponte Um bride Damos um novo connect E reposicionamos agora Esse connect Veja que de uma maneira Bem dinâmica O nosso personagem Ele está surgindo Aqui eu tenho que dar um ring Para poder conectar Nessa edge aqui de baixo Fazer uma conexão Então damos um ring Connect Reposicionamos aqui melhor Vamos isolar Essa parte aqui Para poder ver Essa ligação E aqui eu posso ligar Toda essa parte aqui Através do Cat holes Primeiro Da mesma forma Que eu mostrei lá no final Da aula anterior Damos um connect E agora um cut Fechamos essa parte Fechamos essa parte aqui Do focinho Do nosso modelo Continuando aqui Vamos fazer agora Essa parte do olho Né Então para isso Eu tenho que concluir Essa parte aqui Inicialmente Vamos fechar aqui primeiro Só posicionar um pouquinho Aqui mais acima Aumentar E aqui eu vou executar Um ring Connect E executamos aqui Bridge Poder unir aqui Através de uma ponte Aqui também Eu faço o mesmo procedimento Eu vou parar Mais ou menos Essa parte aqui Que seria A parte do olho Vou parar Mais ou menos aqui Nesse instante Aqui está bacana Vamos reduzir Um pouco a altura Dessa edge também E vamos executar O bride mais uma vez Para poder fechar Aqui o que seria A parte do olho Agora na modelagem Do olho Eu quero que vocês percebam Que nós temos aqui Um círculo Então eu tenho aqui Um círculo Certo Aqui eu tenho Outro círculo E tenho outro círculo Até chegar no olho Aqui do personagem Então eu vou tentar Fazer esse mesmo Efeito aqui Para a gente Então vamos Distanciar Esse pontinho De vertex primeiro Fazer aqui As alterações Nesses pontos Vejam aí Que já fica Bem mais claro Agora Aqui também Eu vou distanciar Um pouquinho Da base do olho E aqui eu vou criar Uma nova edge Vamos reduzir O tamanho dela E alinhar também E essa nova edge Eu vou contornar Aqui o que seria O nosso olho O olho do javali Vamos contornar Seria aqui Essa parte mais enrugada E vocês vão percebendo Que de acordo Com a vista Que eu vou mudando Aqui a vista Eu vou ajustando Então conforme Então conforme eu vou mudando Aqui a perspectiva Eu vou ajustando Aqui cada vez mais A posição Vou ajustando Aqui até Finalizar Aqui na base O indicador de escala Agora E agora eu posso Fechar aqui Através de uma ponte Eu vejo aí Que fechamos Perfeitamente Uma vez Que nós fechamos Isso aqui Eu vou conferir Esse modelo agora Se ele está Com números pares Aqui eu percebo Que a borda Tem 12 edges Então a partir disso Dessa informação Eu sei que eu posso Avançar aqui na modelagem Então antes de avançar Nessa modelagem Eu vou só reposicionar Melhor aqui Alguns pontinhos de vertex Para facilitar aqui depois Já que eu posso Selecionar aqui mais fácil Agora sim Seleciono a borda Puxo aqui para fora Um pouquinho Reduzo o comunicador de escala E agora eu vou utilizar O FFD 3x3 Então vamos lá no painel FFD 3x3 Selecionamos aqui Os control points da base E com os control points da base Eu vou levando aqui para o alto E depois eu fecho Através da escala também Então vejo aqui Através da escala Nós vamos fechando E reposicionando aqui Sobre o modelo Tá Não precisa levar 100% em consideração Nosso modelo No caso aqui O low poly Então para mostrar para vocês Vou dar um collapse Vou dar um hide Nessa parte Hide selection Aqui seria O olho Certo Então aqui eu volto a editar Sobre essa parte aqui Até fechar No modelo aqui do olho Vou fechar no local do olho Então mais uma vez Vou deixar aqui Vou reduzir Como se fosse um olho mesmo Tá E agora eu vou Já começar a modelar O que seria a pálpebra Então primeiro Eu tenho que centralizar Isso aqui mais um pouco Tenho que puxar Algumas edges Aqui para fora Então veja que eu vou Selecionando aqui Vou puxando algumas edges Os pontinhos de vertex Também Me dão uma certa liberdade Para poder puxar Eu posso puxar Sem deformar demais O objeto E vejam aí que Mais uma vez O olho começa a aparecer O olho do nosso javali Finalizando essa parte aqui Vou fazer um alinhamento No eixo Y Aqui ainda falta Alinhar algumas coisas Vou puxar aqui Esses pontinhos de vertex Posicionar os melhores Aqui na nossa cena Ok Continuando aqui na borda Pressionei o botão shift E vou reduzir a escala Fazendo esse novo formato aqui Agora eu vou isolar Também esse olho Vamos dar um height selection Eu vou fazer a modelagem aqui Diretamente Nessa parte Que vocês estão vendo Então Primeiro Vou selecionar essa base Vou puxar aqui para dentro Para fazer esse efeito aqui Abaixo do olho Vou puxar um pouquinho para dentro Mais um pouquinho Aqui está interessante E aqui para fora Aqui no final Eu tenho que puxar para dentro também Muito cuidado Para não selecionar Coisas que você não queira Aqui no caso Eu acabei selecionando A parte ali atrás Mas tirei a seleção E aqui basicamente O olho está pronto Só que agora Nós temos que dar resolução Para ele Então para poder dar uma resolução Eu vou trabalhar aqui Através da escala Vamos reduzir Vou puxar essa parte Aqui para fora Primeiro Vamos selecionar aqui Essa parte de cima Seria a pálpebra Vamos puxar aqui Para fora E essa outra parte Aqui de baixo Eu vou puxar ela Para dentro Primeiro para baixo Depois para dentro Então aqui eu vou puxar um pouquinho Para dentro E aqui um pouquinho Para fora Para dar esse efeito aqui De elevação No olho Na parte de baixo Aqui do olho Já vale Ok Para poder aumentar um pouquinho Mais a resolução Dessa parte Vou dar um ring aqui Um connect Nesse connect Eu vou fazer o seguinte Jogar essa parte Aqui para dentro Essa seleção Aqui para dentro Ou até para fora No caso Para dar mais Retuberância Digamos assim Deixar mais elevado E aqui eu vou fazer Novamente A seleção Através do ring E jogar um pouquinho Para dentro Essas edições aqui São edições básicas Porém são edições necessárias Para você deixar O seu modelo Mais próximo do real Como vocês podem ver Já ficou bem interessante Aqui No nosso caso Agora eu vou fechar Essa parte aqui Que seria a parte da cabeça Então vamos Puxar aqui Mais uma edge Vou continuar Puxando ela aqui Puxar até a parte de cima Da cabeça do animal E podemos fechar Aqui através da ponte Então vou executar Aqui o ride Ride Mais uma vez Aqui o ride E vocês vão notar Que a topologia Ela fica bem limpa Não está aquela Topologia poluída Eu vou fechar Também um pouquinho Para dar essa sensação De elevação Puxar aqui para dentro Ok Continuando nessa parte Aqui eu vou fazer Da mesma forma Que eu fiz aqui embaixo Vou fazer em volta Da orelha Então na orelha aqui Já vou puxar Essa parte Que seria o pescoço E através do pescoço Nós já vamos modelar Aqui o que seria A orelha Para poder modelar A orelha Nós vamos puxar aqui Esse polígono Fazendo aqui o que seria O pescoço Desse modelo Girar aqui um pouquinho Fazer uma nova Fazer uma nova explosão Giramos mais um pouquinho Aqui não precisa ter Muito compromisso Com a topologia Depois nós voltamos Fazendo alguns recortes Vamos alterando aqui Conforme necessário Mas aqui no caso Não precisa ficar muito Vibrado nessa parte De fechar certinho A topologia Continuar fazendo aqui As alterações Vejam que Nosso modelo já está Bem completo Fechar essa parte Aqui agora Do pescoço